Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e hoje vim falar com vocês sobre o maravilhoso Morrer de Tanto Viver, do Nathan David Wilson. Morrer de Tanto Viver é um chamado a uma vida bem vivida. O próprio autor diz na capa assim, a vida foi feita para ser gasta, então ele vai desenvolver toda essa ideia ao longo do livro. O Nathan David Wilson nos leva a enxergar a vida com um olhar deslumbrado, com um coração agradecido, um coração que percebe beleza e graça de Deus por todo lugar. Eu acredito que esse livro nos leva a sair do modo automático, às vezes a gente vive sempre fazendo as mesmas coisas, correndo atrás das coisas da vida, tentando emagrecer e pagar boleto, como diriam alguns. Muitas vezes nós nos esquecemos de quão maravilhoso esse mundo é, apesar de caído, apesar de afetado pelo pecado. E aqui o Nathan David Wilson, sim, gente, eu amo falar o nome desse autor, parece assim, musical, Nathan David Wilson. Enfim, ele nos convida a enxergar essa narrativa que é a nossa vida e que é a história como um todo e que Deus é o grande autor dessa narrativa. Perceber as coisas dessa maneira nos faz lembrar que Deus é o grande autor da história. E aqui ele nos convida a tomarmos consciência do nosso papel nessa grande narrativa do grande autor. Já no comecinho do livro, ele diz assim, Entenda isto, nós somos ao mesmo tempo pequenos e imensos. Não somos nada mais que barro moldado que recebeu fôlego, mas não somos nada menos que autorretratos divinos, a arfar e ofegar ao longo de cordilheiras de arcos narrativos épicos, preparados para nós pela própria palavra infinita. Enche-se de orgulho e gratidão, porque você é pequeno e recebeu muito. Então, como eu falei, ele nos convida a todo momento nos colocarmos e lembrarmos de quem nós somos nessa grande e gloriosa narrativa que Deus está construindo. De uma maneira meio que autobiográfica, o Nathan David Wilson nos mostra as implicações da soberania de Deus. Se tem uma coisa que eu pude me lembrar nesse livro foi da soberania de Deus, porque a gente crê nessa doutrina, a gente sabe que Deus é soberano. Mas muitas vezes nós pensamos, por incredulidade mesmo, que alguma coisa escapa dos olhos e das mãos de Deus. E aqui o autor nos convida a todo momento a lembrarmos, como eu falei, de Deus como autor. E isso nos lembra de que ele é quem conduz todos os aspectos da história. As coisas boas, nós devemos lembrar que foi ele quem nos deu, foi ele quem pensou nas coisas maravilhosas dessa vida, para que nós pudéssemos desfrutar dessas coisas e glorificar o seu nome e sermos gratos por essas coisas boas. E ele também nos faz lembrar de que as coisas ruins, as coisas trágicas, as coisas horríveis que acontecem nessa vida, de maneira alguma, escapam das mãos de Deus. Ele continua soberano, ele continua guiando a história. E o Nathan David Wilson nos lembra dessas coisas da maneira mais empolgante possível. Ele tem uma maneira de escrever única, sabe? Muito criativa e muito empolgante. Ele nos leva a olhar para as coisas com os olhos abertos e deslumbrados, de criança mesmo, que está descobrindo tudo ao seu redor, sabe? Quando você vê o mar pela primeira vez, parece que é isso que está acontecendo quando você está lendo o Nathan David Wilson. Esse livro todo se desenrola em torno de fatos da família dele. Então ele conta a história dos avós dele, conta episódios específicos que ele viveu em família. E ele narra esses episódios da família dele, tanto da história dos avós, como da vida presente dele, nos mostrando que Deus conduziu tudo para que ele estivesse ali naquele momento. Falando aí das histórias da sua família, o autor leva todo o livro na perspectiva de vida e morte. No book trailer desse livro, que eu vou deixar aqui nos cards e aqui no box de inscrições, gente, está muito legal, vale muito a pena vocês darem uma olhada, vocês já vão entender muito sobre o que esse livro se trata, olhando lá, vendo o book trailer. Ele começa falando da morte do avô dele e nesse livro a gente tem vários episódios da vida do avô dele. Ele vai refletindo sobre vida e morte, por isso que o nome do livro é Morrer de Tanto Viver, porque ele fala que nós devemos gastar até o nosso último suspiro, nós devemos viver, nós devemos nos doar para as pessoas, nós devemos viver de uma maneira que glorifique a Deus e nós devemos realmente aproveitar a vida até o final. Durante todo o livro nós estamos aí nessa perspectiva de vida e morte e é aí que ele vai dizer mais uma vez, aproveite sua vida, gaste sua vida até o final. Em determinados momentos do livro, ele contando essas histórias da família dele, a gente pensa que não tem nada a ver, que não está fazendo muito sentido, mas a gente vê como ele vai arrematando, sabe, todas essas histórias. E ele faz isso de maneira genial e nos ensina muitas coisas. Ele narra até mesmo episódios cotidianos de uma maneira que vai te fazer rir, vai te fazer chorar, vai te fazer fechar o livro e ficar pensando na vida muito tempo depois de uma página lida. E é muito difícil classificar, assim, o assunto desse livro, porque ele fala de tanta coisa, ele fala de teologia da criação, fala de alegria em Deus, fala até mesmo de apologética. Em determinadas partes do livro é até difícil acompanhar, porque ele conta as coisas num ritmo muito frenético. Eu vou admitir aqui pra vocês que em alguns momentos eu me perdi mesmo, porque realmente ele tem um ritmo muito frenético. Mas essas partes não tiraram em nenhum momento a genialidade do livro. Às vezes ele está falando, vamos supor, da parede, do nada, ele começa a fazer apologética, ele começa a te ensinar várias coisas meditando sobre uma coisa super cotidiana, sabe? Eu gostei do livro inteiro, mas eu gostaria de destacar três capítulos, assim, três capítulos maravilhosos. O primeiro é o capítulo 6, se chama Nascidos para Ter Problemas, porque a todo momento ele está falando da beleza e das maravilhas que nos cercam. E a gente fica meio que perguntando, e os problemas? A vida não é bem um mar de rosas. Então, nesse capítulo, ele fala sobre nossos problemas, sobre sofrimento, ele fala muito de Jó, e de uma maneira toda Nathan David Wilson de escrever e comunicar coisas, sabe? Então, esse capítulo é sensacional. Um outro capítulo que é, assim, incrível, é o 8, se chama O Chicote, O Bendito Chicote do Tempo, onde ele vai fazer várias reflexões acerca do tempo, lembrando que aqui ele está, a todo momento, intercalando histórias do presente com histórias do passado dos seus avós. Então, é muito pertinente ele fazer essas reflexões sobre o tempo. Até mesmo porque, como eu falei, ele fala demais sobre vida e morte, sobre eternidade e sobre o aqui e agora. Ele faz demais, assim, esses contrastes. Então, esse capítulo do tempo é incrível, tem reflexões sensacionais. E outro capítulo que eu gostaria de destacar é o 10, se chama O Rápido, O Grato e O Morto. Gente, esse aqui eu acho que foi um dos meus capítulos preferidos. Em determinado momento, ele está lá falando sobre gratidão. E nesse capítulo, eu lembro que eu chorei muito, sabe? Eu chorei demais. Porque eu percebi como nós somos ingratos, sabe? Como nós somos ingratos. Nós simplesmente não percebemos as coisas ao nosso redor e não agradecemos a Deus por essas coisas. Tem uma citação desse capítulo que diz assim, Ele vai narrando várias coisas aqui e realmente nos leva a perceber que nós somos ingratos e a olhar ao redor e ver como Deus é grandioso. E como nós devemos olhar a vida e viver a vida com o coração agradecido. Ainda sobre gratidão, tem uma parte muito interessante, que ele narra um episódio de extremo perigo, pensando com sua família. E ele, a todo momento, eu não vou dizer exatamente o que era, porque eu quero que vocês leiam e entendam essa situação. Mas ele está narrando uma situação de perigo com sua família. E ele, a todo momento, está pedindo a Deus para que os livre daquela situação, para que lhe dê sabedoria, discernimento, para conseguir sair daquela situação. E ele está orando, orando, orando e nada acontece. E, em determinado momento, ele muda de estratégia. Ele não pede mais a Deus por nada disso. Ele começa a agradecer. Ele agradece por ter a oportunidade, ter tido a oportunidade de ter uma família como a dele, por ser pai dos filhos dele, por ter a esposa dele. E ele muda de estratégia. Eu vou ler aqui um trecho para você. Quando a neve voa nos faróis como estrelas com toda a velocidade, quando ficamos perto de um perigo que não conseguimos controlar e sentimos seu hálito quente no pescoço, quando o vapor sai de seus lados e não podemos fazer nada além de segurar no Mustang selvagem, não estamos mais ou menos nas mãos de Deus do que já estivemos algum dia. Eu achei fantástico isso aqui. Porque, muitas vezes, a gente, como eu falei lá no início, a gente sabe a soberania de Deus, mas a gente acredita que quando nós estamos em situações muito difíceis, que nós estamos menos nas mãos de Deus que quando nós estamos, sei lá, dormindo na mais perfeita paz, num tranquilo sono. E nesse capítulo eu fui muito lembrada, sabe, da soberania de Deus e que nossa vida realmente está nas mãos de Deus. Em todos os momentos, nos mais felizes e nos mais tristes, ele continua guiando a história. Eu super recomendo e encorajo que vocês leiam esse livro. De verdade, gente, leiam esse livro. Eu acredito que vocês serão revigorados aí e encorajados a viverem para a glória de Deus, a fazerem tudo para a glória de Deus. Eu vou deixar o link para a compra aqui abaixo. Vocês comprando por esse link, vocês ajudam, contribuem com o Sobre Teologia. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Não esqueça de se inscrever no canal.